Fala seus cabeça de bagre, hoje gravarei um vídeo explicando quais são as diferenças entre Pokémon Esmeralda Emerald, o original, e o Pokémon Esmeralda Emerald DX, a Hakirun que eu trouxe aqui no canal. Vocês tem muitas dúvidas de quais são as diferenças, hoje de uma vez por todas eu trago aqui a solução para esse problema. Mas antes, eu já vou mendigar o seu like porque eu sou completamente dependente da sua ajuda. Se inscreva aqui nesse canal, ativa o sininho, também deixa o link para todas as outras redes sociais aqui embaixo, caso vocês queiram me seguir e comentem qual conteúdo vocês gostariam de ver nos próximos vídeos. Bora para o nosso assunto de hoje. A terceira geração de games Pokémon, sem a menor dúvida, é uma das mais queridas por todo o público. Não à toa, muita gente pedia para que eu jogasse algum game da terceira geração. Como eu gosto muito de Hakirun, fui pesquisar lá no site do Rei Pikachu e encontrei esse Pokémon Emerald DX. Eu achei bastante interessante tudo o que eu li sobre e resolvi trazer aqui para o canal. Confesso que me surpreendi com o game, confesso que gostei bastante, tenho uma review completa aqui no canal, mas hoje o vídeo é para tirar algumas dúvidas e esclarecermos de uma vez por todas. Qual é a diferença entre essa Hakirun e o game original, que é muito amado pelos fãs? A primeira coisa que eu poderia citar como diferença é o nome, mas aí seria muito bobo. Vamos recapitular um pouco de quem estamos falando. Estamos falando, na versão original, de uma junção de rubi mais safira, aí lançamos o terceiro game chamado Emerald. O game que fez bastante sucesso porque colocou Raikwaza para salvar o mundo contra essa guerra de Groundon enfrentando Kyogre. No quesito história, as diferenças podem existir em Emerald DX, mas elas são tão, mas tão sutis que eu digo para vocês que são praticamente imperceptíveis. Eu, por exemplo, não consigo aqui citar nenhuma grande alteração na história que eu tenha notado e mais uma vez eu zerei o game. Então, para quem gosta da nostalgia de um game original, mas com as adições que traz uma Hakirun, eu acho que Emerald DX é uma pegada perfeita, porque mantém todas as qualidades do game original e adiciona conteúdo que atualiza a gameplay para as novas gerações. Uma das grandes atualizações é a entrada da tipagem fada, coisa que não existia na época em que Emerald foi lançado. Portanto, aqui temos uma mudança. Outra mudança que afeta diretamente a jogabilidade, a gameplay, a maneira como você batalha, é a diferenciação entre ataque físico ou especial. Antigamente, tínhamos que decorar esse tipo de coisa. No game, Emerald DX está escrito literalmente qual é qual e você não precisa decorar absolutamente nada. Agora, a diferença que mais me atraiu e a diferença que fez com que eu escolhesse essa Hakirun para representar a terceira geração aqui no canal foi algo implementado lá no Pokémon HeartGold e SoulSilver, que é o primeiro Pokémon da sua pare te segue e isso é muito divertido. Nós não vimos isso na terceira geração, mas os caras colocaram isso lá em Emerald DX. Então é muito divertido você colocar alguns Pokémons e é muito legal, por exemplo, quando você captura um lendário que é grande, como é o Raikwaza, fica um monstro enorme te seguindo. Eu acho muito legal. Você, às vezes, fica mudando a primeira posição exatamente para ver como seria se um outro Pokémon te seguisse. Eu ficava trocando para ver quem era o meu seguidor mais estiloso. Essa é uma feature que muda drasticamente a gameplay e, por isso, eu gosto bastante. Vale ressaltar que a versão que eu joguei foi a última atualizada e ela recebeu uma atualização dia 26 de julho de 2022, sendo a versão 0.5.2. É nessa versão que o Pokémon te segue. Também gostaria de destacar que o game está integralmente em inglês. Eu não encontrei nenhuma versão em português pela internet. Se vocês encontrarem algo, comentem aí, porque eu sei que muita gente gosta quando o game é traduzido para o português do Brasil. Outra mudança, e essa é uma das minhas preferidas em qualquer Hack Room, e normalmente as Hack Rooms têm essa mudança. Não há necessidade de executar nenhuma abominável troca para que você evolua um Pokémon. Eu já discuti com vocês isso muitas vezes, eu acho que é uma estratégia da Nintendo para aumentar a venda de games e também de consoles, mas é uma estratégia extremamente chata para quem joga em emulador, por exemplo. Então a grande maioria das Hack Rooms muda isso porque sabe que você não conseguirá um Gengar, um Alakazam, um Golem fazendo troca. Então eles colocam aqui em Emerald DX itens para que você utilize-os e assim você consegue evoluir o seu Pokémon. Eu particularmente gosto muito desse tipo de alteração que os desenvolvedores colocam, porque sou um grande crítico da questão de evolução por troca. Outra mudança considerável que vale a pena citar aqui é que os TMs são infinitos. Exatamente, aqueles itens que você utiliza para ensinar um ataque para um Pokémon, se jogarmos qualquer Pokémon original, quando você tem um TM, você consegue ensinar para um Pokémon. Depois o TM simplesmente desaparece da sua bolsa. Aqui no caso de Pokémon Emerald DX, você consegue utilizar as TMs quantas vezes você quiser. Quer ensinar Shadow Ball para o Pokémon A, B e C ao mesmo tempo? Assim você consegue fazê-lo. Eu também gosto dessa mudança porque nos poupa de ficar comprando ou tendo que pensar demais. Às vezes você monta um Move Set para um Pokémon e depois você decide tirá-lo da parte e colocar outro Pokémon. E aí você perde um TM exatamente porque você gastou ele no Pokémon que você agora não utilizará mais na parte. Então, TM infinito com certeza é algo que eu gosto muito. Por último, para finalizarmos o vídeo de comparação, eu quero dizer que em Pokémon Emerald DX, você tem 400 Pokémons completamente capturáveis ou evoluíveis sem precisar de troca, como eu já disse. Então aqui estamos falando de mais do que a primeira, segunda e terceira geração de Pokémons. Eu gosto bastante também quando eles incluem isso. Vale ressaltar que na atualização que eu joguei, não temos as diferentes formas que foram apresentadas para alguns Pokémons nas gerações recentes. Essa é uma Hakkirun bem nostálgica, bem fiel ao começo, tanto do anime quanto das primeiras gerações. Então estamos falando de 400 Pokémons na sua forma inicial em que foram apresentados. Não tem nenhuma alteração além disso. Eu recomendo que vocês testem Emerald DX e comentem aqui embaixo se vocês gostaram ou não, porque agora vocês sabem exatamente todas as diferenças que esse game contém quando a gente compara ele com o game original. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima!